E hoje a Câmara de Aracaju realizou uma audiência pública para discutir a descriminalização do aborto. A audiência reuniu vereadores, juristas, médicos, religiosos e pessoas da sociedade civil. Na tribuna, a bandeira do Brasil com o lema dos grupos que são contra a prática do aborto. A discussão acontece no cenário nacional. Após a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, libera o julgamento da ação que permite o aborto legal até a 12ª semana de gestação. Na Câmara de Vereadores, o assunto chegou através da bancada evangélica. Nós entendemos que desde a concepção existe vida e a gente tem uma permissão dessa em nosso país. É uma verdadeira permissão e um genocídio nacional. O que se quer é tentar, através de um movimento jurídico, estender as possibilidades de aborto. Como? Estendendo o período em que ele pode acontecer. Nos parece que isso afronta texto expresso constitucional, doutrina majoritária sobre o assunto e posicionamentos do Supremo Tribunal sobre isso. Atualmente, a Constituição brasileira só permite a prática legal do aborto em três situações, que envolvem a gestante e o feto. Não há, na minha avaliação, qualquer hipótese de aborto que não seja crime no Brasil. O que acontece é que o Código Penal não pune, vale dizer, ele considera crime, mas apesar de ser um crime, ele não pune aquela prática do abortamento quando não há outro meio de salvar a vida da mãe, quando a gestação é decorrente de estupro, ou um terceiro caso que foi, na verdade, trazido pelo Supremo Tribunal Federal quando a criança padece de anencefalia. Para a medicina, a vida já começaria na fecundação e na 12ª semana de gestação, tempo que está em discussão para ser liberada a prática do aborto, o feto já estaria com formações de órgãos e movimentos espontâneos. A médica obstetra, Renata Souza, trouxe como exemplo da formação do feto no período. Para a medicina e para a ciência, não existem dúvidas que a vida inicia-se na concepção, no momento da fecundação do óvulo com espermatozoide, já é iniciada uma nova vida, um novo ser, a célula mais complexa de todas, que já tem autonomia para se desenvolver. Então, esse é um ponto que não existe dúvidas para a ciência, que a vida inicia-se na concepção. Para a obstetra, mesmo que o procedimento fosse liberado, representaria ainda um risco à vida da mulher. A questão do aborto, ela também traz alguns riscos à saúde da mulher, que precisam ser divulgados para que essa mulher não entenda que o aborto não é um aborto seguro, nem qualquer tipo de aborto é aborto seguro. Pois existem vários riscos médicos do procedimento e riscos físicos e psicológicos que essa mulher pode durar por toda a sua vida. A bancada evangélica e os movimentos que são contra o aborto agora lutam para que a mudança não seja aprovada. O processo foi movido pelo PSOL em 2017. O nosso posicionamento aqui é pela vida, o nosso posicionamento aqui é valorizar a vida desde a sua concepção e por isso nós estamos aqui nesse movimento, na Casa do Povo, para que o povo possa se manifestar e dizer, Supremo, nós não queremos uma permissão de morte geral, nós defendemos a vida desde a sua concepção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.